Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vale para mim Esfriu a água pra não pagar a sua sede Eu armarei pra lhe dar um cafuné Do banho cheiro, do toalho e sabonete E quero ouvir você dizer que o mal me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vale para mim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vale para mim No seu cabelo faça um lindo penteado Depois um beijo no seu lado e diga a mim Faça um carinho no teu corpo de recado E quero ouvir você dizer que eu sou ruim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vale para mim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vale para mim De manhã cedo eu volto você no colo O dia inteiro seja o que Deus quiser A noite toda tenho pra te dar a mão E quero ouvir você dizer que o mal me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vale para mim Eu quero ver quem vale para mim Eu quero, quero, quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vale para mim Essa menina...